Música Muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do AeroBike Seguinte, esse é o primeiro vídeo do ano e resolvi fazer um conteúdo diferente relacionado a vocês inscritos É o seguinte galera, eu vou trazer o bike dos inscritos aí no canal, primeiro vídeo Vamos ver se vai dar certo, se der certo eu trago a segunda parte, beleza? E como que vai funcionar? Eu criei um e-mail galera, vou mostrar pra vocês aqui na tela Eu criei um e-mail pra vocês mandarem a foto da sua bike pra mim, beleza? Pra mim colocar no vídeo e sair lá no canal E basicamente é o seguinte, vou explicar pra vocês aqui rapidão como que vai fazer, beleza? Recentemente eu postei lá no Instagram um stories com uma enquete É... sobre bike dos inscritos E deu muito certo, o General apoiou, certo postei lá no Instagram, você está vendo aí na tela agora O perfil, se vocês quiserem, eu vou deixar o Instagram de todo mundo aí na descrição Do Caio, do Matheus, geralmente deixa na descrição, se vocês quiserem seguir lá, tem só fotão top, fechou? Se vocês quiserem passar lá, do Matheus, do Guilherme, de todo mundo, está na descrição do vídeo E basicamente é o seguinte, rapaziada Vocês vão entrar aí no e-mail pessoal de vocês, eu estou aqui na conta do meu irmão, certo? É... vocês vão vir aqui, ó, escrever O e-mail é o seguinte, esse e-mail que está aparecendo aí na tela, ó É... minhabikewb.com Simples e fácil, beleza? Então digita lá, ó Minhabikewb.com É... e seguinte, separa a foto da sua bike, mano Vou pegar aqui, de exemplo, a foto da minha bike Tá aqui, ó Vou arrastar pra lá pro e-mail Espera carregar aqui, galera Aí... é... coloquei lá a foto da minha bike pro e-mail, mano Envia Aí, ó Mensagem enviada, rapaziada Muito simples, rápido, beleza? É... você manda a foto aí pra mim que eu vou editar o vídeo certinho E vai ser o seguinte Interou 15 bikes no vídeo Eu vou postar e vou soltar o vídeo, beleza? Por exemplo Passou de 15, deu 30 bikes Aí eu posto... aí eu separo mais um vídeo e posto no próximo dia de vídeo, galera É... e que for acumulando, eu vou postando Vou postando, beleza? Então se você quiser mandar a foto da sua bike aparecer aqui no canal, mano Manda lá por esse e-mail, beleza? E faz tudo certinho, não é? Basicamente, rápido e fácil Não tem muito segredo Então já deixa seu like Se inscreve aí no canal O vídeo é curto mesmo Só pra me avisar Vai sair lá no Instagram também Que muita gente lá do Instagram Quer mandar a foto da bike E o jeito mais fácil pra mandar É pelo e-mail, beleza? Além de não perder a qualidade É... Mãe mandaram lá pelo Instagram E também perdeu a qualidade Eu falei que eu ia... Que eu ia... Fazer um vídeo De como que mandar, beleza? Pode mandar, rapaziada Vou colocar no vídeo E a bike de vocês, beleza? Compartilha esse vídeo E é isso, mano Tem o Instagram De geral na descrição Os canais parceiros E a página do Facebook Fechou? Então, rapaziada Esse é o vídeo E aguarde aí, mano Se completar 15 bikes Eu solto o vídeo E edito rapidinho No próximo domingo Já sai, fechou? Então é isso, rapaziada E também tem pessoa lá No meu WhatsApp Quisera mandar por lá também Mas o WhatsApp é pessoal Isso aí é um... Os contatos de outras pessoas Que eu tenho Quisera mandar Pode mandar por lá mesmo Mas você que é inscrito, mano Manda pelo e-mail Tá aparecendo aí na tela Pra vocês, fechou? Então é isso, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo das bikes Fechou? É isso Valeu Falou E fui E se inscreve no canal